Olha aí, vacinação agora a partir dos 85 anos. Olha aí. Familiar registrando. E eu conheço a Nádia também. Nádia, para vocês, o que representa essa vacina que está sendo administrada agora também para essa faixa etária de 85 anos para cima, né? É, esperança, né? A gente passou por momentos muito difíceis e a gente acredita que agora a tendência é melhorar, voltar ao novo normal. E assim, as pessoas devem continuar se cuidando, né? Você que... Exatamente. E a área da saúde também é importante os cuidados, né? É, a vacinação, ela é apenas um passo. Exato. Mas a gente precisa continuar usando máscara, mantendo o distanciamento social, até porque essa é a primeira dose, a imunidade só é definitiva após a segunda dose. E ainda assim, a gente precisa manter todos esses cuidados. Ok, obrigado. Nádia Medeiros. Tudo bom com a senhora? Eu? Qual o nome da senhora? Do próximo mês. Do seu nome? Ela é sua. Ah, tá. É Cleonice. Ah, tá. Dona Cleonice. Dona Cleonice que também vacinou há pouco. A gente registra aqui o trabalho dos profissionais que estão fazendo esse trabalho de vacinação aqui em frente ao Ginásio de Esportes Governador João Castelo. As pessoas que preferem o serviço do drive-thru estão tendo esse serviço, onde as pessoas são vacinadas no próprio veículo. A gente vai acompanhar aí o processo de vacinação, só para você receber aí como os profissionais trabalham, que os vacinadores, são cinquenta vacinadores que trabalham. Parte pela manhã, parte à tarde. E aí, tudo bom? A gente vai acompanhar aí a vacinação. A gente vai acompanhar aqui uma das vacinações. Relaxa. Tá relaxado? Tá relaxado? Pronto. Agora é só segurar. Tá aí o processo. O processo de vacinação é rápido, simples, e os profissionais rapidamente realizam o trabalho de vacinação. E assim, a partir dessa quinta-feira, idosos a partir de oitenta e cinco anos também já estão sendo vacinados aqui no Ginásio de Esportes Governador João Castelo. A gente vai obsessando. Obrigado.